Pessoal, estamos aqui em Tu, a polícia acabou de vir aqui, veio nos tirar, dizendo que a gente está atrapalhando a população, que essa praça é da prefeitura e é Guilherme Gazola, prefeito, aparentemente petista, que eu já sei de muitos tempos, né, devia estar preocupado com a água da sua cidade, senhor prefeito, né, vamos lá, use como exemplo as cidades vizinhas, né, uma tristeza o senhor saber o que está acontecendo com o nosso país e não dar valor ao quartel que está na sua cidade, que está aqui fazendo a parte dele e sim precisa da nossa força e da nossa união. Eu repudio, senhor prefeito, o senhor falar que a gente está fazendo bagunça, atrapalhando, venha até aqui, senhor prefeito, venha falar conosco, né, muito humildemente, nós aguardamos o senhor, né. Então, assim, os carros vão continuar a permanecer, é só os caminhões que não demodem, entendeu? Não, tranquilo, os carros vão continuar na área de 45 graus, os caminhões que não são preenchidos, tá bom? Obrigado.